Então fala, então, então fala, então fala galera do youtube, estamos aqui para mais um vídeo, agora esse vídeo vai ser diferente, vai ser a batalha do seco, narrada pelo Fael, primeiro vídeo assim, se bater a mata de 3 likes, nós vamos ter mais vídeos assim, calma aí galera, foi mal, um spoiler que deram, uns dois, uns falhando, eu tenho que treinar muito para isso, ah! Eu tenho que treinar muito, olá, vamos brigar, vem, você que pediu, ah! Espada! Ah! Ai minha mão, haha, eu ganhei, ué, cadê ele? Tem a porte! Isso é uma técnica que eu sei, ah! E eu também sei uma técnica! Ah! Ah! Arco e flecha! Ah! Ah! Escudo! Você pensa que eu sou fraco! Eu achei que você era fraco! Míssil! Ah! Ah! Isso era um clone! Não! Cuidado! Você errou! Não! Mais clones! Agora você vai morrer! Não! Cuidado! O que que aconteceu? Era mais um cone! Mísseis! O que que foi isso? Toma! Espada! Não! Desgraçado! Todo mundo morreu! Acabou!